Esta é a nova imagem global do comércio de Passos de Ferreira, uma campanha de comunicação que visa valorizar o comércio local, mas também revitalizar a cidade. Um dos objetivos é dar um pouco de vida ao comércio local. Obviamente que não passa só no pensamento do comércio, isto tem a ver também com uma dinamização da própria cidade. Portanto, nós queremos revitalizar a cidade. A campanha foi apresentada esta terça-feira aos comerciantes que enalteceram este novo projeto. A imagem acho que está boa, está forte. É importante agora que nós consigamos pôr esta imagem também dentro das nossas lojas, nos nossos filhetes, se calhar também nos nossos carros, em todos os meios que nós utilizamos, para podermos estar constantemente a lembrar as pessoas da nossa existência e fazer com que as pessoas percebam que nós estamos presentes e que temos um serviço e um bom serviço para eles. O projeto em si é bom. Agora, eu penso que culpa um bocado os comerciantes porque eles não aderem. Eu já vinha quadros e reuniões em que éramos duas, três pessoas e é de uma matável, não é? Criticar, critica-se, mas na horinha de aparecer e agarrar o pouco que se faça, ninguém aparece e quando assim é complicado. Esta campanha tem um custo de adesão de 120 euros e para já são 16 as lojas aderentes.